O técnico vai trazer de volta o Elito ao meio de campo no lugar do Michel, não era o ideal, não era o certo, o certo seria o Elito jogando com o Mineiro no meio de campo, o Mineiro vai fazer, desculpe, o jogador Michel vai fazer muita falta ao time do Vitória, jogador que jogou muito contra o América de Natal, o Michel que tem ganho a cada jogo, mais personalidade no meio de campo do Vitória e o carinho do torcedor rubro-negro pelo futebol que ele tem apresentado ali no meio de campo. O que muda no time com a entrada do Elito? Acho que o time ganha mais segurança, os próprios jogadores gostam e confiam no Elito, não que não confie no Mancha, nem no Michel, mas o Elito já está acostumado a jogar, o Elito joga de olho fechado ali, que ele sabe a posição de cada jogador do Vitória, até pelo tempo que ele tem no Vitória, capitão do time, então ganha muito o time do Vitória com entrosamento, a saída rápida da defesa para o ataque, ganha na marcação, na cobertura dos laterais, então ganha muito. Mas perde com a saída do Michel, seria interessante que o Michel estivesse jogando, que é o jogador que aparece como homem surpresa no ataque adversário. Vai perder também com a saída do Eduardo Ramos, jogador que encaixou tão rápido no time do Vitória, ele chegou e encaixou logo, jogador que com aquela tranquilidade dele, joga com a cabeça em pé, ele ocupa esses espaços vazios, joga sem a bola, então o Vitória também perde com a saída desse jogador. Mas ganha na lateral direita, volta a jogar um lateral de ofício no futebol moderno, que é o Léo. O Carpejane, inclusive, disse que o Léo está merecendo essa oportunidade, pelo que ele desempenhou na última partida aqui no estádio do Sul contra o América. O Gabriel sentiu, o Léo entrou e o Carpejane gostou da postura do Léo, finalmente o Léo recebendo um elogio. Isso vai ser bom para o atleta, né, dito que toda vez que vinha ganhando a chance não conseguia se firmar. É um bom jogador, o Léo é um bom jogador, é claro que precisava, né, confirmar isso para o treinador, estava dando muito vacilo, porque teve várias oportunidades, aí o torcedor começa a pegar no pé dele, mas jogou muito bem na entrada dele contra o América de Natal, ele entrou muito bem, e hoje no futebol moderno você tem que ter dois laterais que agridam, né, que joguem na frente, né, do time adversário, que ele vá na linha de fundo, que faça os cruzamentos para acionar muito os atacantes, então o Léo, eu acho que o Vitória ganha por ali. Só que eu acho que o Gabriel Paulista, pela qualidade que tem, não pode ficar no banco de reservas para ver Vitor Ramos jogar e o Rodrigo. Hoje a zaga do Vitória ideal, na minha opinião, seria Vitor Ramos e o Gabriel Paulista, ficaria uma zaga mais rápida, uma zaga mais consistente, mais, dois jogadores que se entendem dentro da divisão de base, então eu acho que o Rodrigo deveria dar o espaço agora para o Gabriel Paulista.